Meu nome é João Marcos Cardoso, tenho 24 anos, moro em Seropédica, no Rio de Janeiro. Já trabalho no mercado digital como afiliado. Quando o Vini falou pra mim sobre o mercado internacional, como eu poderia estar ganhando 5 vezes mais estando no Brasil sem precisar falar inglês, eu achei uma excelente oportunidade, até porque é o mesmo esforço e a mesma dedicação. Ele me passou o acesso do curso dele, comecei a estudar. Em duas semanas eu finalizei o curso, dá pra finalizar antes, mas como eu gostei de anotar, sentar, estar prestando atenção, então eu finalizei em duas semanas, mas logo no primeiro dia que eu coloquei em prática, todas as estratégias, tem um módulo chamado mercado internacional, quando eu peguei esse módulo que eu coloquei em prática, cara, eu já fiz minha primeira comissão de 120 dólares, isso dá cerca de 600 reais. É muita diferença ganhar 5 vezes mais fazendo o mesmo esforço, tendo a mesma dedicação do que você fazer com os produtos em real. Então, esse curso ele tá sendo um divisor de águas pra mim, porque eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganho em real, com o mesmo esforço, a mesma dedicação. Logo no meu primeiro mês, eu já faturei 3.800 dólares, dá 19 mil reais. Eu também não foquei 100% nos produtos de dólar, porque eu tinha os produtos em real em paralelo, mas já comecei a destravar ali, comecei a soltar mesmo, que agora não vou mais trabalhar com os produtos em real, vou trabalhar mais com os produtos em dólar. Então, no meu segundo mês, eu consegui sair de 3.800 para 8.100 dólares faturados. Então, se a gente fizer um cálculo de 5 vezes esse valor, dá um faturamento muito bom. Não preciso falar inglês, não preciso estar fora do país, trabalho em home office da minha casa. Cara, o mercado internacional ele é algo fantástico, fantástico que as pessoas ainda não conhecem, mas vão ter esse privilégio de conhecer, vão ter o privilégio de poder também estar aí tendo um divisor de águas nas suas vidas. Isso aí vai ser muito importante para muita gente. Então, galera, aproveita todo o tempo que você tem para poder estar estudando, se dedicando, porque isso aqui é surreal, é fantástico. Vini, tamo junto. Obrigado aí por todo o conhecimento que você me passou, por todas as estratégias que você colocou lá dentro para que eu pudesse hoje estar aí saindo de 100 reais para 100 dólares, e quando eu converto isso, quando chega lá na minha conta, chega 500 reais, cara. Tamo junto, brigadão. Somente agradecer a você e a todo mundo. Valeu!